MÚSICA MÚSICA Fala meus queridos apaixonados por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, que caminhão gigante que nós trouxemos aqui para o canal, hein? Pela madrugada Ele não fala, não mostra, mas eu creio que é da escala 1x24, tá? Nossa, é muito grande esse caminhão, hein galera? Ou é 1x32 ou 1x24, mas ele é muito grande É uma bela miniatura Miniatura, se vocês quiserem adquirir, basta dar uma olhadinha aí na descrição, tá galera? Abaixo do vídeo Esta miniatura, ela é da loja Puro Hobby Então, se vocês quiserem adquirir, só entrar em contato lá com eles, tá galera? Eu creio que ela deve estar na faixa aí de uns 100, 150, por aí reais, tá? Não tenho certeza Mas é só você falar, ah, eu vi o caminhão da Volvo, se eu não me engano é da Volvo isso aqui, né? Pois a gente vai olhar ali É... Azul e tal, no canal Minis.car, quando tá saindo aí, que eles vão te falar, tá bom? Ou, manda esse vídeo do link no WhatsApp lá, ó, esse caminhão aqui, ou tá saindo? Que aí, eles vão olhar direitinho lá e falar pra você o valor desta bela miniatura, tá? Bora lá! Galera, este gigante, em detalhes, com vocês! Galera, o bicho é grande, vamos ver, ó, é da Volvo mesmo Olha lá, ó É da Volvo É bem um estilo americano, né? Bonito, bicho Ele abre as duas portas, olha que legal Olha Gente, é grande, hein? Ele não é tão pesado, tá, galera? Eu criei, ó, aqui em cima, se não me engano, é plástico Tem as partes em metal Muito bacana, ó Olha lá por dentro, que legal É grande o bichão, hein? Se eu não estiver errado, ele é da escala por 24 mesmo Se eu estiver errado, ele vai ser da escala por 32 Ó, aqui, ó, você pode pintar, ó Ele é preto, né? Pode dar realismo, pintar com tinta esmalte prata, ó Fica legal os retrovisores Fica bacana Olha que legal Gente, eu não consigo nem mostrar inteiro na tela É grande demais o bicho Aqui, ó, você pode pintar também, ou colar, né? Alguma coisa aí, ou alguma luzinha acrílico vermelha Fica legal também Que ele não vem, né? Não vem pintado Mas eu acho que acho, hein? Algumas acrílicos aí, é pra colar Fica legal, fica bem top Ó Trucado Trucadão Os tanques de combustível aqui, ó Escondido, olha que legal Escondido os tanques de combustível Aqui onde você engata a carreta Ó Os pneus são duplos Bacana, né? Puxa grande, hein? Nossa, isso é muito grande Eu não consigo nem mostrar direito pra vocês O bichão é grande Mas é bonito Uma bela miniatura Olha só os tanques O cardan, olha que legal Vamos ver aqui de perto Minha inspiração de borracha, tá? Gira Gente, olha o tamanho disso Aí, bem feito, né? Bem feitinho Vamos ver se a gente consegue ver Xerar alguma coisa aqui Acho que isso aqui vai ser a marca dele, né? Poxa, podia estar falando a escala aqui Não vai estar falando nada, não Não consigo enxergar Não sei se depois aí Vocês vão Não sei se depois vocês vão conseguir A gente está enxergando Mas aqui pra mim É difícil O bicho é muito grande É isso aí, rapaziada Tá aí Uma novidade Nunca trouxe um caminhão tão grande desse daí pro canal Três anos de vídeo aí Três anos de vídeo Eu nunca trouxe uma miniatura tão grande dessa daqui Ó Teto solar aqui Que legal É bonito, hein, galera? Um carretão Imagina, hein? Fica top Se ela for da escala por 32 Não, aqui é muito grande, né? Muito grande pra escala por 32 Pode ser? Pode Mas eu acho ela muito grande Pra ser um por 32 Não sei Sinceramente Não tem ideia Vou deixar aí pra quem souber Comente aí Se alguém tem A gente adquiriu Um caminhão desse gigante Está com muita cara Da escala 1 por 24 É isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuu